Solidão A gente aguenta Mas desprezo não Deixa a alma ferida E cicatriz no coração Estou cansado Cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama E não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Eu Eu vou dar a volta por cima Vou virar o jogo Arrancar o mal Do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida Recomeçar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Eu vou agir Pela razão Solidão A gente aguenta Mas desprezo não Deixa a alma ferida E cicatriz No coração Estou cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que ama E não ama ninguém Sempre foi a dona Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima Vou virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Quem sabe? Acostumada a maltratar Vai aprender O que é chorar Quando a saudade Invade seu coração Vai ter vontade De morrer Sentir na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Vou dar a volta por cima Vou virar o jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Vamos lá! Acostumada a maltratar Quando a saudade Invade seu coração Vai ter vontade De morrer Sentir na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Acostumada a maltratar Vai aprender O que é chorar Vai ter vontade De morrer Vai ter vontade De morrer Sentir na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Eu vou agir 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 Eu vou agir